E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a bailarina e professora Fernanda Rússia, seja muito bem-vindo. Se você gosta de conteúdo de balé clássico, de metodologia, já se inscreve no canal que eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui. Eu sou formada pela metodologia vagando, então tudo que eu trago aqui basicamente é inspirado na metodologia vagando. Eu sou formada pelo Bolchó, então minha formação é todinha pelo método vagando. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e saiba que toda quinta-feira tem aula totalmente gratuita aqui no canal de balé clássico. Então se você também quiser participar, tem que se inscrever no link embaixo, não é só no canal, tá, gente? Se inscreve no link aqui embaixo da descrição, não aqui, né, mas embaixo do vídeo. Tem o link da descrição, aí você clica lá e se inscreve, que é de espera quinta-feira, tá? Então vamos lá, gente. No vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre o Petit Batimã e o Frappé, que eu sei que tem bastante diferença e no módulo de iniciação da minha escola, quando eu coloquei lá o Petit Batimã, uma das alunas colocou assim, eita, eu aprendi esse daí como Frappé. Aí eu, ai meu Deus, deixa eu já fazer um vídeo aqui, porque vai que tem mais gente que aprendeu dessa forma e está errado, tá, gente? Então vamos lá. Vou pegar minha barra aqui, ó, vamos lá. O que é um Frappé? Vamos começar do início. O que é um Frappé? O Frappé é isso aqui, um, abre, dois, abre, ao lado e sempre no surleco de pied. Surleco de pied na frente e surleco de pied atrás, que a gente utiliza. Esse aqui eu estou mostrando ao lado, mas ele pode ser feito na frente e pode ser feito atrás, ok? Então esse é o Frappé. O Petit Batimã, já ouviu que os professores chamarem de bateria, que seria a mesma coisa, mas na metodologia a gente fala Petit Batimã surleco de pied, nome bem grande, né? Então, ó, e o Frappé é Batimã Frappé, tá? Só para vocês saberem aí da nomenclatura mesmo. E o Petit Batimã, gente, é isso aqui, ó. É quase a mesma coisa, vocês estão vendo? Que eu uso os mesmos surleco de pied que o Frappé, ficou clara a diferença? No Frappé eu abro, 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 abro. No Petit Batimã, o meu pé não passa da linha do meu joelho lá embaixo, ó. Estão vendo? Então, Petit pequeno, é um Batimã pequeno, surleco de pied. Então é só um balancinho na frente e atrás e o Frappé, ele é cortado, tá? Uma coisa que acontece bastante nas minhas aulas, né, de intermediário e tal, eu gosto de brincar com a música, né? Então fazer Frappé mais lento, depois Frappé bem rápido. E aí acontece muito dos alunos fazerem assim, ó. Um, dois, um, dois, três. E não, são três Frappés. Então, se eu fizer dessa forma, eu estou fazendo errado. Não é Frappé simples isso aqui, isso aqui é um Frappé triplo, sei lá. Então, pra fazer da forma correta, eu tenho que esticar todas as vezes. Um, dois, um, dois, três. Tá? Frappé ele estica até o final e o Petit Batimã eu não estico o meu joelho. E aí, gente, ficou clara a diferença? Conta aí pra mim se ficou mais alguma dúvida ou me chama lá no Instagram, arrobaferruxa. Se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.